Rebeca Gould nasceu no dia 28 de abril de 1982 na pequena cidade de Melbourne no Arkansas nos Estados Unidos. Ela tinha três irmãs e logo após o nascimento da filha mais nova seus pais se divorciaram. As filhas continuaram morando com a mãe mas viam o pai regularmente e apesar disso as meninas tiveram dificuldades com a separação deles. Mas no final das contas isso as aproximou muito mais. As irmãs passaram muito tempo juntas e sempre cuidaram uma da outra. Depois de terminar o ensino médio Rebeca frequentou a Northwest Arkansas Community College e mudou-se para a cidade de Faithville. Uma de suas irmãs também ingressou nessa instituição de ensino e graças a isso ela e Rebeca se viam constantemente. As garotas tentavam visitar sua família com muita frequência mas apesar da universidade ficar a apenas 40 quilômetros de sua casa elas não tinham muito tempo por causa dos estudos. Em setembro de 2004 quando Rebeca tinha 22 anos ela estava ansiosa para começar o novo semestre na faculdade. Por muito tempo a menina pensou em se transferir para a Universidade do Arkansas o que lhe permitiria ter uma educação melhor e logo ela teve essa oportunidade. Rebeca teria que terminar o semestre na faculdade após o qual ela poderia se transferir para a nova instituição de ensino. Antes do início desse novo semestre ela e a irmã decidiram passar o fim de semana em casa para ver a família. Rebeca também tinha um namorado que morava em uma cidade próxima e ela planejava passar um tempo com seus parentes e depois ficar com ele. No domingo dia 19 de setembro de 2004 as irmãs viajaram para a casa da família e a Rebeca foi visitar seu namorado. No dia seguinte sua irmã iria lhe buscar de carro no entanto a Rebeca não compareceu no horário e local marcados e além disso ela simplesmente não atendia seu telefone. No início seus parentes não se preocuparam muito ela já era adulta e eles presumiram que ela estava simplesmente matando o tempo antes de voltar para a faculdade mas o tempo passou e ela não apareceu. À noite sua família começou a se preocupar mas ainda assim não entraram em pânico. Seus parentes esperavam que Rebeca tivesse simplesmente decidido ficar na cidade e eventualmente voltasse para casa mas no dia seguinte a ficha deles finalmente caiu. Ela não contatou nenhum de seus parentes e todos os seus amigos disseram que não a tinham visto. Com isso a mãe da garota decidiu entrar em contato com a polícia e pediu para verificar se estava tudo bem com sua filha. Os policiais souberam que a jovem estava hospedada com seu namorado chamado Cassie e então eles foram até o local de trabalho dele. Por sua vez o Cassie disse que viu a namorada na manhã anterior por volta das 8 horas e 30 minutos após ela deixá-lo no trabalho. Depois disso ela disse que voltaria mais tarde para buscá-lo mas não o fez. Depois de ter esperado muito por ela ele contatou alguns amigos e saiu com eles. Eles foram primeiro ao cinema e depois saíram para festejar e ele teria chegado ali no trabalho após ter dado uma breve passada em casa para pegar algumas coisas após a anoitada. Depois de ouvir sua história a polícia pediu a Cassie que lhes permitisse inspecionar sua casa e ele concordou. A primeira coisa que encontraram foi o carro de Rebeca estacionado em frente à residência. Na sala os policiais avistaram sua bolsa com documentos assim como seu cachorro. Ao mesmo tempo Cassie disse que a jovem tinha uma mala pequena com roupas mas não estava em casa. Tudo isso começou a ficar muito estranho pois ninguém havia visto a Rebeca durante um dia inteiro mas sua bolsa, carro e animal de estimação estavam na casa do rapaz e as descobertas não terminaram aí. Um dos policiais percebeu que o colchão de uma das camas não tinha roupa de cama e estava colocado de forma irregular. O policial decidiu levantá-lo e encontrou grandes manchas vermelhas na parte de trás. Os policiais imediatamente começaram a inspecionar a casa com mais cuidado e viram várias outras manchas no chão e no papel de parede. Na máquina de lavar roupa os policiais também encontraram roupas de cama que estavam sujas com sangue e eles também notaram a enorme quantidade de água sanitária que tinha no local indicando que alguém havia tentado limpar os cômodos e todas aquelas manchas mas não teve sucesso. Tudo aquilo indicava que a Rebeca poderia ter tido a sua vida ceifada mas os policiais não encontraram nenhuma prova concreta disso. Além disso naquele momento eles não tinham nem certeza de que todas aquelas evidências pertenciam a ela pois o exame de DNA ainda iria demorar alguns dias para sair. Enquanto a perícia continuava a examinar a casa os detetives começaram a interrogar Cassie. Ele pode ter sido a última pessoa a vê-la antes dela desaparecer e foi em sua casa que um grande número de evidências foram encontradas. O Cassie afirmou que não teve nada a ver com o desaparecimento da namorada. Segundo ele a última vez que a viu foi na manhã passada e desde então Rebeca não tinha entrado em contato. Ao mesmo tempo o rapaz acrescentou que depois de uma noite com amigos voltou para casa para trocar de roupa antes de voltar para o trabalho. No entanto ele insistiu que não viu nada de estranho nem no chão nem nas paredes muito menos sentiu cheiro de alvejante. Ele também não deu importância ao fato do carro de sua namorada estar estacionada em frente à casa e algumas de suas coisas ainda estarem por lá. A polícia não parecia acreditar nele mas naquela época não tinham motivos convincentes para suspeitar de assassinato. Então eles decidiram entrevistar os amigos com quem Cassie passou a noite e eles confirmaram que o rapaz realmente ficou com eles até de manhã. Por um lado isso indicava que o Cassie provavelmente era inocente e não tinha nada a ver com o desaparecimento da namorada mas por outro a polícia acabava de descartar o seu maior suspeito e agora não sabiam mais o que fazer. Tudo o que eles tinham era a informação de que a jovem não havia sido vista desde a manhã anterior e ela também não atendia as ligações. Mas o Cassie lhes deu uma pista interessante. Ele disse que havia um ex-namorado da Rebeca que poderia estar envolvido em seu desaparecimento e esse ex-namorado havia desaparecido no mesmo dia em que ela sumiu. No entanto dois dias após ele acabou aparecendo e falou que esteve todo esse tempo em um cassino com seu pai o que foi confirmado pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento. Tentando reconstruir a cronologia dos acontecimentos do dia do desaparecimento os policiais descobriram que Rebeca parou em um posto de gasolina perto do trabalho do namorado. Ela comprou um sanduíche para tomar café da manhã e dirigiu em direção à casa do rapaz. A equipe a reconheceu por uma fotografia e confirmou que ela os visitou depois das oito e meia o que confirmou as palavras de Cassie. Além disso a polícia encontrou o mesmo sanduíche em sua casa. Ele estava sobre a mesa intocado. Isso indicava que a garota voltou para casa e quase imediatamente depois disso algo aconteceu com ela. Considerando que Cassie estava no trabalho naquele momento isso mais uma vez levantou dúvidas sobre o seu envolvimento. Logo a polícia recebeu os resultados das análises das manchas vermelhas encontradas na casa e o sangue pertencia a Rebeca. Os especialistas não encontraram nenhuma amostra de DNA estranho entre eles e continuaram investigando o caso entrevistando todos os parentes e conhecidos da jovem. Eles presumiram naquele instante que se alguém havia atacado a Rebeca era alguém que a conhecia e a atacou por motivos pessoais. Eles também não descartaram os conhecidos do Cassie e entrevistaram todos os que eram próximos dele. Infelizmente essa busca não deu frutos mas após alguns dias algo terrível serei encontrado. No dia 27 de setembro uma semana após o desaparecimento os investigadores encontraram o corpo de Rebeca a cerca de 20 quilômetros da casa de seu namorado. Ele estava deitado ao pé de um aterro próximo à rodovia. Essa área não era visível da estrada e era quase impossível ver o corpo se estivesse apenas de passagem. Vale ressaltar que quem a deixou ali nem tentou sequer cobrir o corpo ou enterrá-lo. Aparentemente a garota foi simplesmente jogada e deixada naquele lugar. Os especialistas médicos determinaram que a causa da tragédia foi asfixia e nenhuma ferida defensiva foi encontrada em seu corpo. Isso pode indicar que a vítima não esperava o ataque e talvez nem tenha tido tempo de perceber o que estava acontecendo. Além disso os especialistas não encontraram nenhum sinal de que ela tivesse sido violada. Tudo indicava que o corpo da Rebeca havia ficado naquela localidade por cerca de uma semana mas os investigadores não conseguiam definir com muita precisão e contrariando o laudo inicial de que ela teria tido sua vida ceifada por asfixia. Os investigadores conseguiram definir que na verdade ela perdeu sua vida por causa de um trauma contundente e eles encontraram a possível arma do crime que seria a perna de um piano que estava na casa do Cassie. Ele explicou que o piano já estava com a perna danificada e que poderia ser arrancada facilmente. Então provavelmente a pessoa que ceifou a vida da Rebeca arrancou a perna do piano e a golpeou na cabeça. Depois de terem determinado isso os detetives começaram a procurar possíveis motivações para o crime. Eles imediatamente descartaram o roubo que não teria dado certo pois não faltava nada na casa exceto a perna do piano. Uma motivação picante também foi descartada e como resultado os investigadores chegaram à conclusão de que o maníaco que atacou a Rebeca pretendia apenas ceifar sua vida. Dado que a garota foi eliminada quase imediatamente após o regresso até a casa do namorado, a polícia presumiu que o agressor poderia estar ciente da sua rotina ou a estar seguindo e também sabia que o namorado dela estaria trabalhando naquela manhã. Além disso a garota provavelmente o conhecia. Nenhum sinal de entrada forçada foi encontrado na residência o que indicava que provavelmente a Rebeca deixou seu agressor entrar e ele teria ficado cerca de algumas horas na casa tentando limpar todas as evidências. Depois de ter limpado tudo o que podia o criminoso cuidadosamente colocou o corpo de Rebeca em seu carro e o descartou naquele aterro onde foi encontrado posteriormente. E mesmo com essas conclusões os detetives não tinham nenhum suspeito. Eles não conseguiam ligar o crime a ninguém que tivesse uma possibilidade de tê-lo cometido. A investigação da polícia teria durado por alguns meses até que o caso finalmente congelou. Mesmo assim os policiais nunca desistiram de tentar resolvê-lo algum dia. Mesmo que não tivessem nenhuma esperança de que isso fosse possível. A investigação teria seguido por mais alguns meses até que ela finalmente congelou. Pois os policiais se viam em um beco sem saída sem saber mais o que fazer. E mesmo que eles continuassem investigando temiam que nunca iriam conseguir resolver esse crime. Nos anos seguintes o caso foi retomado periodicamente e transferido para novas equipes de detetives. Mas vez após vez isso não levou a nada e o problema não era apenas a completa falta de provas mas também a falta de compreensão do motivo do crime. No entanto logo tudo isso mudaria. O mistério desse caso atraiu muita atenção. Vários programas foram filmados sobre ele e foram gravados podcasts nos quais as pessoas tentavam descobrir a verdade. Um deles era do jornalista chamado George Jarrett que acompanhava o caso desde o início. Ele escreveu um livro sobre o crime e lançou o seu próprio podcast. Por muitos anos ele tentou descobrir quem seifou a vida de Rebeca. E um dia ele conheceu Jennifer, uma ex-funcionária da contra-espionagem do exército dos Estados Unidos que estava interessada no caso. Os dois decidiram unir forças e criaram um grupo nas redes sociais onde reuniram pessoas com ideias semelhantes e partilharam o que pensavam sobre a investigação. Nos primeiros meses eles notaram um assinante chamado William Miller. Ele atraiu sua atenção por dois motivos em específico. Primeiro, o homem morava nas Filipinas e parecia estranho que ele tivesse interesse em um crime não resolvido em uma pequena cidade dos Estados Unidos, do outro lado do mundo. E em segundo lugar, Miller foi um dos assinantes mais ativos. Ele constantemente deixava comentários e até entrava em contato com os organizadores do podcast por meio de mensagens privadas. O homem escreveu que queria ajudar a solucionar o crime. Ele compartilhou suas ideias e também apresentou suas próprias versões. Ele demonstrou alto nível de conhecimento e não apenas com os fatos do caso, mas também ele parecia conhecer muito bem a área onde o crime aconteceu. Eventualmente, o George e a Jennifer começaram a suspeitar cada vez mais desse homem. No entanto, eles não tinham provas concretas e também não queriam assustá-lo. Então, eles fizeram de tudo para atraí-lo ainda mais para que assim tivessem uma oportunidade de provar o seu ponto. E, eventualmente, isso aconteceu, pois uma das pessoas que estava no grupo do podcast era uma especialista em genealogia. E, após uma análise superficial do perfil dele, ela conseguiu determinar que William Miller era parente do Cassie, o namorado da Rebecca. Os dois eram primos. Após essa descoberta, o George e a Jennifer entraram em contato com as autoridades e lhes forneceram aquelas informações. E, assim, eles puderam descobrir que o William Miller havia sido entrevistado na época em que o crime aconteceu, pois ele estava na cidade onde tudo ocorreu. Em 2004, o William havia sido interrogado e disse que tinha vindo do Texas para ajudar um parente. Ele acrescentou que foi ver Cassie duas vezes, dois dias antes do desaparecimento de Rebecca e no dia seguinte. Na segunda vez, ele nem foi até sua casa. Então, Rebecca o viu pela janela e disse a Cassie que o homem estava parado na frente da residência. O Cassie disse que era seu primo e saiu para encontrá-lo. Eles conversaram por cerca de 15 minutos e depois o William foi embora. Naquela época, ele não levantou nenhuma suspeita, mas agora os detetives ficaram seriamente interessados nele. Indo mais a fundo, eles descobriram que o homem era suspeito em vários casos. Em 2002, ele foi acusado de abusar de uma menor e, mais tarde, de agredir sua ex-mulher ao invadir sua casa. No entanto, sua culpa não foi provada em nenhum desses casos. Mais tarde, o homem teria se mudado para as Filipinas, onde se casou, teve filhos e conseguiu emprego em plataformas de petróleo. A polícia queria falar com ele novamente, mas sem a sua presença física nos Estados Unidos, isso era praticamente impossível. Eles também não puderam contatá-lo, então só podiam esperar que ele voltasse para sua terra natal. E isso só aconteceu no ano de 2020. Os funcionários da alfândega do país relataram que o William Miller havia chegado ao Oregon e ele iria visitar a sua mãe. Então, as autoridades ligaram para a mulher para perguntar quando ela tinha visto o filho pela última vez. E ela disse que fazia bastante tempo, mas eles sabiam que ela estava mentindo. Então, ao descobrir que ela estava mentindo para eles, os policiais deram um jeito de contatar o William para que ele fosse à delegacia voluntariamente prestar depoimento, pois como eles não tinham nenhuma prova contra o homem, eles só poderiam esperar uma confissão. Se o William confessasse, eles poderiam fazer com que ele fosse condenado. Se ele não confessasse, ele simplesmente poderia levantar e ir embora sem ser acusado de nada. Então, contrariando o que muitas pessoas possam imaginar, o William resolveu comparecer à delegacia e prestar depoimento voluntariamente. O detetive que conduziu a entrevista começou de longe e disse que estavam simplesmente entrevistando novamente todos os envolvidos no caso. O William imediatamente deixou claro que estava pronto para cooperar e não tinha nada a esconder. O policial perguntou se ele estaria disposto a fazer um interrogatório no polígrafo quando voltasse para o Arkansas e o homem respondeu positivamente. Após o que, o detetive disse de repente que talvez eles conseguissem encontrar um especialista lá mesmo e fingiu que estava ligando para o chefe de polícia. Ao ouvir isso, William começou a ficar visivelmente nervoso e tentou mudar de assunto. Enquanto isso, o detetive fingiu falar com um policial ao telefone e disse que um polígrafo chegaria à delegacia em meia hora. Mas, na verdade, o aparelho já estava na sala ao lado. Apesar do polígrafo ser uma ferramenta extremamente polêmica e seus resultados não terem peso no tribunal, o detetive queria outra coisa. Seu objetivo era fazer com que o homem confessasse por livre e espontânea pressão psicológica. O homem perguntou imediatamente ao detetive se os resultados do polígrafo seriam aceitos no tribunal. Ele disse que, em alguns casos, esses resultados podem sim ser aceitos, mas não esclareceu que isso era quase impossível. O William seguia nervoso e concordou em ser interrogado, mas falhou no teste. O operador do polígrafo concluiu que o homem mentiu sobre todas as questões principais e, depois disso, o detetive começou a pressioná-lo ainda mais. Ele disse que os especialistas haviam retestado e encontrado o DNA da vítima em amostras coletadas em seu carro. Ele disse que as autoridades haviam retestado as amostras coletadas de seu carro e encontraram o DNA da vítima. No entanto, no ano de 2004, eles realmente analisaram o carro do William e não encontraram nada. E eles não tinham nenhuma amostra para retestar, então aquilo era simplesmente um blefe, coisa que pode sim ser usada pela polícia para obter uma confissão. Quando o William soube que o DNA da vítima havia sido encontrado em seu carro, ou pelo menos pensou que isso de fato fosse verdade, ele simplesmente não falou nada. O policial continuou insistindo naquela história e disse que se o William confessasse, ele teria uma vida muito melhor. E até que funcionou. Em certa altura, William Miller disse que não havia ceifado a vida da Rebeca, mas acabou tropeçando em seu cadáver. Segundo o homem, ele teria ido até a casa de seu primo na manhã em que o crime aconteceu e acabou encontrando o corpo da jovem sem vida. Mas o policial não acreditou em nada daquilo e pediu para que o William falasse a verdade. E foi aí que ele disse que se arrependia. Segundo o William, naquela manhã ele foi caçar na floresta perto da casa do primo. Ao se aproximar da casa, ele se lembrou que uma garota tinha ido ver Cassie e ele teve vontade de falar com ela. O homem bateu na porta e disse à garota que precisava usar o telefone. Ela deixou que o William entrasse e ele fingiu ligar para alguém. Enquanto isso, Rebeca voltou para o quarto e ele começou a andar de um lado para o outro pela sala. O homem afirmou que foi dominado por uma onda de raiva incontrolável e um desejo de cometer um atentado contra sua vida. Então, pegou a perna do piano e foi atrás de Rebeca. Ela estava deitada na cama e o William a atacou. Em seguida, envolveu o corpo em um lençol, o carregou até sua caminhonete e tentou lavar as manchas de sangue do chão, das paredes e da roupa de cama. Após isso, ele dirigiu até a rodovia e jogou o corpo dela sob um barranco, pois ele admitiu que conhecia muito bem a área, tendo estudado naquela cidade. Depois de ouvir sua história, o detetive perguntou por que ele cometeu o crime e o William respondeu que não sabia a resposta para essa pergunta. Ele foi simplesmente dominado por um forte desejo de ceifar a vida de Rebeca, sem nenhum motivo, e simplesmente não conseguiu controlar aquilo. No final do interrogatório, ele repetiu que durante todos esses anos se arrependeu do ato e deveria sim ser responsabilizado. Depois disso, William Miller foi preso e extraditado para o Arkansas, mas nesse meio tempo ele tirou sua confissão e declarou sua inocência, o que poderia ter posto um fim a esse caso. Por lei, um suspeito deve confessar o seu crime diante de um juiz e o William não tinha feito aquilo. E também outro fato desagradável era que o policial não leu todos os seus direitos, pois o William deliberadamente ficou fazendo várias perguntas para que o policial não lesse tudo o que tinha que ler. E isso poderia sim ter prejudicado todo esse caso, pois sem a confissão não teriam nada contra ele. Mas o juiz aceitou a confissão gravada, o que fez com que o William fosse levado a julgamento. Eu acho que vale ressaltar aqui para vocês que o William simplesmente poderia ter evitado sua prisão se ele tivesse continuado na Filipinas ou se quando ele foi chamado para interrogatório tivesse se levantado e ido embora. Porque se ele fizesse isso, a polícia não ia poder fazer nada, já que após retornar para Filipinas ele não seria extraditado e enquanto estivesse nos Estados Unidos e não confessasse o crime, as autoridades não teriam nenhuma prova contra ele. Mas tudo indicava que de fato ele se arrependia nem que fosse um pouco daquele caso, já que ele constantemente falava sobre o crime no podcast e se envolveu muito na investigação, indicando que ele de fato queria que o caso fosse resolvido e tinha que ser penalizado por isso. Apesar do William Miller ter declarado sua inocência, ele novamente mudou de ideia e fez um acordo judicial. E em 2022, o homem admitiu seu crime e acabou sendo condenado a 40 anos de prisão. Mas a história não terminou aí. Enquanto estava atrás das grades, ele confessou vários outros crimes, o que surpreendeu muitos detetives. O homem disse que ao longo da vida eliminou cinco mulheres, cujos nomes ele nem sabia. Segundo William, ele as chamou para entrar em seu carro, as levou a lugares desertos e ceifou suas vidas. O homem acrescentou que as escolheu pela aparência. Meninas magras, de baixa estatura e cabelos loiros. Os detetives perceberam imediatamente que essa descrição correspondia exatamente à aparência de Rebecca. Se William realmente fosse um criminoso em série, isso explicaria o motivo de sua decisão por ceifar a vida da namorada de seu primo, já que ela se encaixava em seu padrão. Considerando que o homem trabalhou em plataformas de petróleo durante 25 anos, ele conseguiu morar em um grande número de estados e poderia ter cometido todos esses crimes sem que fossem percebidos, já que as vítimas, em sua maioria, seriam garotas de programa. A polícia não conseguiu encontrar provas concretas das suas palavras e a investigação continua. É digno de nota que até hoje existem defensores da inocência dele. Algumas pessoas não acreditam que ele possa ter tirado a vida de Rebecca sem realmente ter um motivo. Outros acreditam que na verdade Rebecca poderia ter sido eliminada pelo namorado e ele o ajudou a se livrar do corpo. No entanto, todas essas versões não apresentam argumentos de peso e não podem ser levadas muito a sério. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma que eu narro os casos e jamais do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções, como o Pix, Seja Membro, Valeu Demais e Apoia-se, pode você escolher qual delas é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!